O Centro de Interação Social CIT do Santa Cândida, em Bauru, recebeu o Papai Noel da Associação Sem Limites. Em uma tarde de muita diversão, os alunos do projeto ganharam presentes do Bom Belém. No mesmo dia, a equipe da Associação Sem Limites seguiu para agudos. Em uma parceria com a vereadora Tata, o evento pôde ser realizado com sucesso e contou ainda com muitos voluntários. Teve pipoca, cachorro quente, algodão doce, pula-pula e bastante gincão. Diversas atrações marcaram o evento no caminhão-falco na cidade. Todas as crianças que estiveram no evento ganharam presentes.